Posto Saúde Malouro, município Vigueque, resisto moras infecção respiratória aguda, Hamutuk Atusrua. Médico-geral Malouro, Marciana Soares Pereira, informa, Posto Saúde Malouro, resista moras ispa e afulano janeiro do julho tinamne, Hamutuk Atusrua, nebe baragliu afeita balabar kiksira. Além de ne Posto Saúde Mos, resisto moras selo, hanesang moras diaria, dermatitis, moras kulit no seloctan. Médico-geral Marciana Soares Pereira, atetin. Pasiente sirane, mayhusi suku fatudere, mabescentro Saúde Malouro, tenki atendemos pasiente siranehusi aldiatolu, inklui popolasan be, helabesik posto Malouro. Biasa ini, pasiente leloran hebemai, konsulto, ia moras, ini moras diaria, ia seraui, ia ispa, ia moras isi moras hernai, biasa barak lima, mabesai maju rezistar leloran, barak lima, ia ispa. Ano, ia perupapa sang, ia, halisandala rumah, ia be, angsa, angbaluk balu, dala rumah, asa, laihan, 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 di dunia, padamu, ia, asa, konformi, stok, stok, nabai, ihana, desa, rupomanya pas-pas. Pasiente jeliswara sateten. Durantane, pesual saudisira, fotratamintu pepasiente sira hodiak, tamas sarni prezensa, belifu beneficio, wakumidadi, ia posto Malouro. Hitan, moras, hitan susan, saru, kita, ma, kami, saru, amai, si, ma, 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 rahami, si, rahimu, ne, ma, sir, beng, si, besusirnya, sir, be, hara, maya, lainnya, si, rapim, pam, ni, atang, susah, silap, dirang, tur, ma, dipusah, me, ne, amitim, putihak, mantu, enci, enkoin, tepustu sadu maluru, ihapesual saudih, hamotuk, nemlima, kompos, semediku, nang, idha, infirmeran, neng, rua, sadu, publiku, nang, idha, nuk, nir, idha, husi, VKG, poliniu pinto, bazilu carvalho, ba, RTT, li. Hai, telespetadori, sa toheta ni informasaan actuaiz no factuaiz no factuaiz, ketalua inskreva, no handenhan buta un notifikasaan, ou di fó comentari, no faietutan, ba, medeselo.